Música Oi cara de boi, vocês sabem que eu tô numa vibe de super decorar a casa né? Eu tô adorando fazer isso, até porque eu estou de mudança Ai eu não podia dar esses spoilers mais também E sabe de uma coisa? Por mais que você deixe a sua casa a coisinha mais linda do mundo Quanto mais feliz e mais bem com a vida você tiver, mais lindo você vai ver tudo Também tem pesquisas que indicam que quem dá joinha aqui embaixo do vídeo enxerga o mundo de uma maneira mais feliz Então, fica a dica aqui, a primeira dica de decoração é essa E se inscreve no canal se você quer outros vídeos também Aqui vai ter muitos vídeos de decoração, mas também tem vídeo de tudo quanto é coisa, tá bom? Vamos nessa! Antes de começar a gente precisa saber das notícias, das novidades Por isso temos aí o jornal Mentira né, eu tô desembrulhando aqui o espelho que eu comprei desse bem dondinho Paguei vintão nele, olha que maravilha E você pode fazer uma variação também Eu tô virando ele de ponta cabeça ali na parte de trás Peguei vários palitinhos de churrasco Uma pistola de cola quente com muita cola quente Mas antes de começar a fazer decoração, eu preciso saber onde é que é o meio Por isso eu fiz uma gambiarra muito louca ali Que eu peguei um papel sulfite Fiz os desenhos das voltinhas ali Dobrei no meio E aí eu sabia que o meio desse papel era o meio Depois eu só encaixei as voltinhas ali em cima de novo Peguei uma caneta e risquei, risquei, risquei Até furar o papel Assim lá embaixo eu consegui aquele furinho bem no meio Então eu vou fazendo uma linha de cola quente e vou colocando um palito de churrasco Aí eu desenho uma pizza pra agilizar as coisas e vou colocando vários palitinhos de churrasco E é nessa hora que eu digo que você pode sim usar e abusar e fazer como você achar melhor Porque aí você vai poder brincar em como você vai colocar os palitinhos de churrasco Eu fui colocando assim ó Primeiro eu coloquei uma leva dando a mesma distância entre um e outro E depois eu fui preenchendo o meio deles Mas se você quiser você pode fazer todos iguaizinhos numa quantidade Cortar as pontinhas e colocar de novo na parte de cima Que ele vai ficar como se tivesse duas camadas Se você não entendeu do que eu tô falando Calma que eu vou fazer um outro vídeo sim mostrando essa ideia que eu tive aqui Mas por enquanto eu fiz o meu do jeito mais fácil possível Que foi só enchendo, enchendo, enchendo de palitos O máximo que eu pude E tentando deixar do jeito mais homogêneo possível E olha, foi palito hein E na hora que eu terminei eu esperei secar a cola quente Virei ele pra cima de novo E olha gente, já fica uma gracinha né Você pode deixar assim se você quiser Mas eu acho que fica muito parecido com palitinho de sorvete Então o que que eu fiz? Primeiro eu encapei ali ó Coloquei uma folha, duas folhas E passei uma fita pra eu não pintar o meu espelho Porque senão depois ia ser muito difícil de tirar as manchas de tinta E escolhi a cor que eu queria Que eu tô amando esse tom de azul gente Que eu acho maravilhoso Sendo uma das cores que eu mais tô usando nos vídeos Coloquei em um potinho e fui pintando os palitinhos E isso é uma coisa assim, relaxante demais pra fazer Quando eu fui fazendo esse palitinho Eu fui ligando a música E fazendo devagar E com calma E tranquilo Você pode nessa hora também brincar E pintar de várias cores diferentes Fazer um arco-íris Fazer um degradê Enfim, você pode usar e abusar da sua imaginação E fazer o que você quiser E se você não tiver espelho E quiser fazer só algo com os palitinhos Você pode também E olha só, é assim que ele fica pronto Top né? Uma muito top E essa é uma ideia assim ó De como fazer um quadro Que brilha muito De uma maneira barata E que fica muito legal Então pra isso eu peguei um isopor O isopor que eu tô usando é um isopor meio grosso Então ele dá mais ou menos Um dedo e meio de grossura E eu resolvi fazer no tamanho de uma folha sulfite Cortei ali no tamanho que eu queria E aí eu peguei esses piscapiscas aí ó Eles não esquentam E eles são ligados à pilha É, não é obrigatório que seja ligado à pilha Você pode colocar na tomada Mas quando você consegue ligar ele à pilha Você consegue levar ele pra qualquer lugar, né? Então pra começar Eu fui lá e peguei uma canetinha Eu fui marcando xizinhos E onde eu queria encaixar As bolinhas do meu piscapisco E eu tive um cuidado De fazer mais ou menos Uma distância legal Que eu realmente consiga Andar com piscapisco E com outro Dando um espaço legal entre cada um Ah, mas como é que eu vou saber Quantos buraquinhos eu tenho que fazer? É simples meu caro É só você saber Quantos piscapiscos você tem O meu, por exemplo Tinha 19 Ou 20 Não lembro Então eu sabia que eu tinha que fazer 20 xizinhos Depois disso eu peguei essa chave de fenda Você pode pegar Alguma outra coisa redonda Que você tiver que seja de metal E esquentei numa vela Deixei ela bem quentinha E aí eu fui apertando Esses buraquinhos Fazendo buraquinho no xizinho que eu marquei Eu gosto de aquecer Porque eu consigo fazer um buraco Bem bonitinho E bem certinho Sem ficar voando Isopor pra todo quanto é lugar Depois disso é só você encaixar Todos os piscapiscas Dentro dos buraquinhos E pra não ficar essa coisa solta Pra dar um acabamento legal Eu peguei uma fita crepe E fui grudando tudo E deixando tudo bem preso Porque senão ele ia começar A sair do buraco também E não ia ser muito legal Depois que eu cobrir tudo com o durex Eu virei ele pro lado da frente Que é o lado que estão as luzinhas Virei os fiozinhos lá pra trás E aí eu peguei um papel manteiga Você pode usar um papel sulfite também Que vai aparecer do mesmo jeito Mas eu não quis abusar Porque o papel manteiga é bem mais fino E ele não ia cobrir tanto as luzinhas E ia ficar um quadro bem mais iluminado E como eu fiz o tamanho de uma folha sulfite Eu não ia conseguir encapar Tão bonitinho Quanto eu consegui com papel manteiga E aí eu encapei Como se eu estivesse fazendo um caderno Como se estivesse embrulhando Um papel de presente Ou alguma coisa do tipo Dobrei pro lado Apertei os cantinhos Virei pra cima E colei tudo com fita crepe Fita crepe é maravilhosa Fita crepe é um amor Fita crepe tem que estar na sua casa Todo dia e aonde você for Tá, terminei ali Agora eu vou virar E vou começar a fazer minha decoração Eu peguei cola branca E um pincelzinho E eu fui fazendo na parte de baixo Como se fosse um degradê E fui jogando pra cima Assim ó Do jeito que fique mais cola embaixo E menos cola em cima Depois disso Eu dou aquele glitter Mas tá aquele glitter mesmo Mas botei muito glitter E assim Como minhas luzinhas Elas eram branquinhas Eu falei Vou botar glitter prateadinho Se as minhas luzinhas Fossem bem amarelinhas Eu ia botar glitter douradinho Mas aí fica a seu critério Se você quiser fazer algum desenho também É uma ideia muito top Posso trazer aqui também Se vocês gostarem dessa E vocês terem bastante Olha aqui embaixo do vídeo Depois disso É só você colocar a milha ali No negócio do pisca-pisca E acender Você vai ter como se fosse um Quadrojur Quadrobajur É o chip né Chip do quadro com abajur Essa ideia também são de quadrinhos E eu também vou usar isopor E eu gosto muito de usar isopor pra quadro Porque é uma coisa assim Acessível Que a gente tem em qualquer lugar Que não precisa ter um serrote pra cortar E é uma coisa assim fácil Mas você pode com certeza Substituir nesse caso aqui Por uma madeira Por uma tampa Ou por alguma coisa que você considere Mais resistente Um azulejo Enfim O importante é a arte Que eu vou mostrar mesmo E eu vou fazer três quadrinhos Irmãozinhos Porque eles vão ser um conjuntinho Então eu fiz três quadradinhos ali De isopor Depois com esse isopor Eu fui lá e marquei Numa folha de papel O tamanho Pra eu saber mais ou menos O desenho que eu tinha que fazer Dentro dessa limitação Que eu deixei Eu desenhei bem forte Com lápis bem forte Uma bailarina Se você quiser pegar um desenho Da internet Imprimir na folha sulfite Só encapar depois Você nem precisa fazer tudo à mão Mas é que eu gosto dessa vibe De fazer tudo E não sei o que lá Mas se você quiser Fica bem bonito também Desenhei minha bailarina Bem grossinha Bem bonitinha Do jeito fácil E depois eu peguei Uma outra folha de sulfite E coloquei ela em cima E só com a tinta dessa vez Pra não pegar o desenho do lápis Eu fui pintando Então eu fui me guiando Pelo desenho que tava aparecendo Na folha de baixo Mas fazendo tudo com tinta E eu pintei três bailarinas Cada uma com uma cor de cabelo E cada uma usando Uma roupa de cor diferente Lembrando que as cores de tinta Que eu tô usando São as mesmas cores que eu tenho De tule Porque eu vou usar tule depois E é legal que combine, né? Pintei bem Fiz os bracinhos Fiz os olhinhos Fiz a carinha Fiz as três bonequinhas diferentes Com olhinho E aí eu esperei esse papel secar E quando ele secou Eu encapei ele Lá em cima daquele isopor Daqueles quadradinhos de isopor Encapei como se fosse um caderno mesmo Como se fosse uma caixinha de presente Só que eu tomei cuidado De deixar assim A bailarina bem certinho Lá do lado que ela tem que ficar Com a cabeça não passando do limite Mas também não ficando muito pra baixo Deixando espaço pra fazer a saia E como que eu vou fazer a saia? A saia eu vou fazer usando tule Sim, é esse tecido bem baratinho Todo furadinho Que tem em vários lugares pra comprar Então, e às vezes a gente tem até coisa em casa Que a gente recebe algum presente Geralmente a gente tem alguma coisa de tule em casa Então você pode usar esse mesmo Eu vou usar só um quadradinho Vou dar uma enrugadinha nele E eu vou colar ali Na cinturinha da minha bailarina Eu tô usando cola quente pra isso Mas nesse caso Eu acho que qualquer cola serviria Porque como tá sendo um papel mesmo Então não precisa de muita coisa Depois que eu colher a saia Eu venho com a tesoura dando algum acabamento Pra deixar ele bem bonitinho Do jeito que eu quero Nessa hora você pode brincar com as cores E você pode brincar também De fazer de um jeito que fique Ou mais volumoso Ou menos volumoso E aí eu coloquei uma pedrinha ali na cintura dela Porque ela é uma bailarina muito chique E aí eu fiz as três bailarinas Seguindo a mesma ordem Só que num tamanho e formato diferente E ficou a coisa mais linda do mundo É muito legal de você botar na porta E você botar em vários lugares Só de botar o dedé Ai, botar o dedé E essa é uma ideia muito legal Eu tô usando ali ó É cimento ou concreto É tanto faz o que você for usar Eu prefiro o cimento Porque ele não vem com as pedras Mas esse meu aí tem pedras E não faz diferença nenhuma E a primeira ideia que eu vou fazer Usando esse cimento É com uma caixinha de leite integral Que eu vou usar lá de molde E eu achei uma ideia assim Muito assim Meu, acordei Sonhei com essa ideia E falei Vou tentar E vamos ver no que que dá Então eu peguei a minha caixinha Botei o cimento lá dentro E por que é que você tá usando Uma caixinha de leite Porque eu já tinha feito Outras dicas aqui Eu usei tapuera Usei outras coisas E na hora de desenformar Fica muito difícil O ideal Toda vez que você for fazer Algo com cimento Que você vai usar Alguma coisa como molde Que seja algo que você Realmente consiga rasgar Ou cortar Pra conseguir desenformar Que fica bem mais fácil E eu deixei ali Essa caixinha de cimento Secando um pouquinho assim Mas eu digo um pouquinho Uma meia hora E quando eu vi Que ficou bom Que ficou quase duro Aí eu espetei alguns palitinhos De churrasco lá dentro Eu espetei uns 5 Como se ele estivesse Formando uma garrinha Ali na parte de cima E depois disso Eu esperei secar bem De um dia pra noite E olha só Ele secou bem Ele vai ficar bem branquinho Viu como é fácil Na hora de desenformar É só você cortar a caixinha E tirar o quadradinho Ali de dentro E aí eu pego uma lixa Dessas lixas de papel Assim E vou lixando E tirando o excesso Deixando bem lisinho Bem branquinho O lixo também é a parte Que tava os palitos ali O máximo que eu conseguir Pra ficar certinho E antes de tudo Eu começo a enfeitar A parte das laterais Do meu quadradinho Vocês já vão entender Pra que ele serve Então eu faço um desenho Assim bem aleatório mesmo Como se fosse um arabesco Dessa hora também É outro momento Que eu ligo o som Solta a criatividade Vou fazendo tudo E vai rolando assim ó Não tem que ficar perfeito Não tem que ficar assim Igualzinho Tem que ficar bonito Do jeito que você gosta Que você se divirta fazendo E aí com o pincelzinho Fui fazendo gotinhas E foi fazendo como se fosse Uma renda sabe Pintei também A parte ali Que vai embaixo Dos palitinhos de branco Pra ficar bem bonito E pra dar um acabamento E os palitinhos Eu pintei eles de azul Pois é Vocês já vão entender porquê Calma lá Botei uns detalhes de azul Também na minha renda E aí depois que os palitinhos Azuis estiverem bem secos Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar vários algodões Esses algodões de bolinha E eu vou organizar eles Do jeito que eles fiquem Montadinho Bonitinho Que não caiam E eu encaixo eles Em cima dos palitinhos E a impressão que dá É que é uma nuvem E que tá chovendo Olha só que genial E ficou muito bonitinho Eu até tive uma ideia Assim que eu poderia ter Colocado os pisca-piscas Que ia ficar bem legal também Mas daí fica a dica Pra vocês né Mas não é só isso Que dá pra fazer com o cimento não Por isso que eu falei Que era uma coisa muito legal Como por exemplo Esse daí que eu peguei Um copinho de plástico E também botei o cimento Dentro dele E aí na hora que ele secou Eu botei o plástico filme E botei dois palitos Um encostado no outro Desse jeito aí Na verdade são quatro né Dois palitos um encostado no outro E outros dois palitos Um encostado no outro do lado E eu espero secar Na hora de secar É só cortar o copo Tirar ele de dentro Lixar bonitinho E vocês devem estar perguntando Que dano que é isso Que ela tá fazendo Meu Deus do céu Calma Vocês já vão entender Antes de tudo Eu dou aquela lixada boa Eu dou uma decorada bem legal Então eu pintei os palitinhos de azul Pintei parte de cima de azul E eu fiz umas listrinhas Com a pita crepe Ah e eu acho que eu não falei Pra vocês antes Mas deixa eu já lembrar Depois que você lixa Antes de você pintar Passa um paninho úmido Pra você tirar todo o excesso do pó Senão não vai ficar perfeito E pode começar a descascar a tinta Enfim E vai ficar horrível né Então limpa bem Depois que meu palitinho secou E que meu vasinho secou bem Tá bonitinho É só você pegar uma foto qualquer Ou algum recadinho E encaixar entre os dois palitinhos Vai ficar perfeito Não vai soltar Cortar retrato Ou alguma coisa do tipo E eu tive até uma ideia Depois que eu poderia ter pegado E feito no estilo Copo do Starbucks Imagina que legal Que eu dei ficar Outra ideia Vai surgindo gente As coisas vão surgindo E por último também Essa é bem clássica Eu peguei dois copos Descartáveis de tamanho diferente Peguei um copo grande E peguei um copinho de café E pra ele dar um pisinho No subir pra cima Botei um esmalte dentro E coloquei a fita adesiva E coloquei plástico filme Pra deixar bem firme E esperei secar bem Fiz a mesma coisa De todos os potinhos Desinformei Lixei Limpei E aí eu decorei Toda essa parte de cima E eu peguei uma tinta rosa E fiz algo bem delicadinho E sabe aquelas velinhas Que a gente compra Que a gente compra de seis No mercado Que elas são redondinhas Pequenininhas Cara, elas encaixam perfeitamente Nesse buraquinho ali Do café Então você vai ter um porta velas Muito fofinho Muito bonitinho Pra decorar o seu quarto Tchau 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 Tchau